Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu vou plantar nas cascas de coco. Se você não assistiu o episódio anterior assista para saber como é que eu fiz esses cachepôs de coco gente olha só que bonitinho que ficou vale a pena super legal super barato se você não sabe como fazer a propagação das violetas eu convido você para ir lá no blog eu mostro direitinho passo a passo com fotos como é que se faz a propagação da violeta que é super fácil tá bom colocando no papel preto para vocês verem direitinho como que cresceu a raizinha delas ó e agora eu vou plantar elas no coquinho eu pus aqui eu plantei as violetinhas nesses dois eu não pus muitas porque elas vão crescer né espero que sim né e elas não vão ter espaço suficiente aqui tem as outras no chão que aqui também pega a luz bastante luz e é isso que elas gostam elas não gostam muito de sol então nessa janela aqui eu não tenho muita muito sol então ela se dá super bem aqui então essas aqui são as plantinhas que eu vou plantar nos cocos é o cacto não vou plantar porque ele é grandinho eu quero que ele expande mais mas essas outras por enquanto eu vou plantar nas cascas dos cocos então olha só como é que ficou a gente joguei bastante a água estou esperando escorrer a água um pouco para pendurar essas suculentas eu comprei é aqui em miami no lugar chama isaac farms que é uma flora que tem aqui muito legal e eu vou deixar pra vocês lá no blog várias fotos do lugar pra vocês verem que lindo que é que foi a minha visita lá bom com muito legal muito legal amei achei uma graça e olha só os brutinhos já está nascendo que graça né e é isso gente olha eu fiquei super feliz com esses três coquinhos eu achei mais legal coloquei mais é aqui um reforço para segurar que estava meio torto esse aqui e é isso gente assim ficou e aqui embaixo é eu plantei o cacto olha só esse cacto gente ele fica muito legal ele parece um globo sabe quando eu cresce então eu tô querendo plantar é pelo menos mais dois aqui nesse canto que eu tenho e é isso gente olha só que legal né bem bacana né e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dá um gostei aqui embaixo assine o canal para mais novidades e até a próxima e e e e e e e e